Fala galerinha do bem, aqui quem tá falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Neil Portnoy. E aí meu amigo DJ Clay 2, somos do canal do Youtube intitulado Nubons, os noobs que também são bons, é isso aí pessoal, o Destiny 2 volta a dar o ar de sua graça aqui no nosso canal. E o objetivo desse vídeo é mostrar a jornada completa pra pegar a arma que vocês estão vendo na gameplay de fundo, eu estou falando da divindade. A gente já tinha mostrado aqui como ativar a quest, mas esse vídeo será destinado a mostrar a jornada completa, graças às capturas de vídeo feitas mais uma vez pelo meu amigo Lennon Spolin lá do Xbox One, joga com o DJ Clay 2. Assim como um roteiro que ele elaborou pra me ajudar nessa empreitada aqui. Gostaria de agradecer também ao Michel Tomé que contribuiu com a sua captura de vídeo. Bom, então pra iniciar a jornada, vocês vão ter que fazer o caminho que tá aí na gameplay de fundo, nascendo no Porto do Desalento, que é a área nova da lua, nova em relação ao Destiny 1, porque não existia essa área no Destiny 1. Vocês vão fazer o caminho na íntegra aí, não vou nem acelerar o vídeo. Obrigado. 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 Chegando nesse local, vocês vão ver o portal de entrada da raid. Aqui não dá pra entrar na raid. Vindo pela patrulha. Vocês vão matar os Vex Até que apareça o Minotauro Gigante Matando o Minotauro Gigante Ele vai dropar um item exótico Quem vê isso pela primeira vez Pensa que é uma peça de Arma ou armadura exótica Mas na verdade é a Jornada da Divindade E no item que você pega aparece O que é isso? E aí se inicia a nossa jornada Na próxima etapa galera Vocês vão ter que ir a 3 setores perdidos No Nesso Analisar Núcleos Vex Vou mostrar o caminho na íntegra De cada um deles E a localização no mapa O primeiro está no Limeado Artefato E aí se apoiar uh Ao Limeado Artefato E aí se o Limeado Artefato Nos setores perdidos, vocês vão ter que procurar por esses núcleos Que mais parecem oráculos A primeira vez que você tentar efetuar a análise Vão aparecer alguns inimigos Vex, esteja preparado Um deles vai ser o Minotauro E aí, eliminando os Vex, você consegue efetuar a análise Reparem que o progresso da análise vai avançar um pouco E aí é a hora de partir para o próximo setor perdido O setor perdido da vez vai ser aqui na cisterna Acompanhe o caminho até lá É bem fácil de encontrar Passando ali a cachoeira de Leite Vex, é só pegar à direita Acompanhe aí o caminho na íntegra até esse setor perdido Eu estou tendo cuidado de fazer de forma bem didática Porque tem muitos jogadores da versão gratuita do Destiny 2, Nova Luz Que não conhecem certas nomenclaturas, não sabem nem o que é setor perdido Por isso que eu estou mostrando na íntegra o caminho Está bem aqui a entrada do setor perdido Chegando aqui, vocês vão pegar à direita no alto Vai ter mais um núcleo Vex para ser analisado Você não consegue, em princípio Vem os Vex tentar atrapalhar sua empreitada Tem que estar preparado para isso E depois você consegue analisá-lo Vocês conseguem ver aí que progrediu mais Observem o local exato aí no mapa Do último setor perdido que a gente vai adentrar Para poder localizar o núcleo Vex E aí 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 Eu fiquei limpando um pouco a área Para ficar mais tranquilo para analisar O núcleo Vex Mas não é necessário Reparem que O último Núcleo Vex vai estar em uma caverna aqui O setor perdido tem uma caverna Lá dentro você vai encontrar o núcleo Vex Mais uma vez, quando você for analisar Esteja preparado para enfrentar alguns inimigos Sempre vem Um minotauro com escudo de vácuo Armas com dano elemental de vácuo São bastante úteis E aí a gente vai analisar o último núcleo Vex E assim a gente pode seguir para a próxima etapa da jornada Nessa próxima etapa Vocês vão ter que matar 120 inimigos Vex Mas tem que ser Vex que vem Pelo portal Que vem lá do Jardim Sombrio Pelo portal Um evento recomendado para essa empreitada É a ofensiva Vex Que em questão de 5 minutos Você consegue Passar dessa etapa aí Sem maiores dificuldades Reparem que a cada Vex que você mata Dropa um item E você precisa de 120 para completar E tá aí Mais uma etapa da jornada concluída Na próxima etapa A gente precisa Visitar lá o atrio do encantamento Que fica no santuário Local em que está a Ares Morn E comprar um item lá Um item exótico chamado Núcleo de decodificação ativado E para isso vai precisar de 30 fragmentos Espectrais Obtido esse item galera Agora a gente precisa ir para a raid Jardim da Salvação E após atravessar o portal A gente vai aqui no início da raid Antes do primeiro confronto Pular no precipício Entrar nessa sala que vocês estão vendo Na gameplay de fundo E ativar os puzzles Os quebra-cabeças Que são 7 no total E somente realizando todos eles Corretamente e derrotando o boss Final da raid É que a gente vai obter A arma exótica divindade O primeiro puzzle Está localizado um pouco antes Do primeiro confronto da raid Você vai ter duas salas E basicamente você vai ter que ligar Dois pontos Um em que tem uma caixa Ao atirar na caixa Você fica com a visão em terceira pessoa E aí você Ao se aproximar de outros guardiões Você cria um acorrentamento Para passar essa energia Que vai fluir De uma sala Até a outra Que o Lenus vai mostrar Na gameplay de fundo Onde tem a chave E aí será necessário Ter dois trios Um em cada sala De modo que Um faça um link com o outro Até ligar um ponto Que é a caixa Até o outro ponto Que é a chave Vocês vão ver aí A sala em que está a chave Depois de já posicionados Os guardiões Aí eu já estou Numa outra gameplay Feita com o Michel Tomé Com o Castro Com o Fernando Pimentel Com o Drico 2 E com o Thiago A gente conseguiu fazer o link Lá da caixa Até a chave E aí precisa aparecer A mensagem Aceito No canto inferior esquerdo Em cima do Super Para poder saber Que o puzzle Foi completado O segundo puzzle Galera Está depois Do primeiro confronto Do primeiro baú Vocês vão ter que entrar Exatamente onde vocês estão vendo Na gameplay de fundo E avançando Vocês vão ver Que vai ter Que vai ter Uma sala Com uma redoma Feita De parede vex E o objetivo Vai ser justamente Desativar Essa parede Fazendo mais uma vez Aquela mecânica Do acorrentamento Aqui Do outro lado Do outro lado Da colina E na base Vai ter duas entradas Uma que seria A saída Da entrada Do topo Da colina E uma mais a frente Entre as raízes Vai ficar justamente A caixa Para o acorrentamento Quem vai aí Na gameplay de fundo Ativar a caixa É o Michel Tomé Mas também tem Gameplay aí Gravada Pelo Lenos Tá Para ficar mais didático Eu juntei Essas duas gameplays Porque elas Se completam Mostrando O caminho Lá no início Para as salas Mais próximas Da parede vex E o caminho Também Onde vai ficar O sexto guardião Que vai ser Responsável Por atirar Na caixa E iniciar O acorrentamento Acompanhe aí O caminho Na íntegra Nas primeiras salas Que vocês estão vendo aí Que vão linkar Um guardião Ao outro E o caminho Que começa a ser feito Agora Até A sala Em que vai estar A caixa Deixar rolar A gameplay Onde vai ficar Onde vai ficar Onde vai ficar Onde vai ficar A caixa E é dessa sala Que vai partir o acorrentamento Até o outro lado da colina Mais uma vez O puzzle Dando certo O link Sendo estabelecido Vai aparecer a mensagem Aceito Desvio de segurança Unitário Sobre a barra do super Partimos agora Para o terceiro puzzle Que fica Na área Em que tem O primeiro baú Secreto E um elevador De pedra À esquerda Só que a gente Em vez de pegar À esquerda Vai pegar À direita Até chegar A uns galhos E vai ser Num desses galhos Que vai se dar O terceiro puzzle Desculpa A nobada aí Tem algumas Capturas minhas E na hora Da realização Do puzzle Vai ser a captura De vídeo Do Lenus Mostrando a posição Que os guardiões Têm que ficar Para a realização Desse terceiro Quebra-cabeças Debaixo de um dos galhos Vai ter uma caixa Para acorrentamento Nesse puzzle Vão aparecer Cristais laranja Total de seis Parecidos com Um balão de São João E basta Que o acorrentamento Passe por todos Ao mesmo tempo Uma forma Que pode ser feita É ficar um guardião No galho menor No meio Próximo a caixa Para pegar acorrentamento Outros dois Ficam sobre a folha Ao lado E outros três Ficam sobre o galho maior Se o acorrentamento Se o acorrentamento Funcionar Vai aparecer escrito Mais uma vez Sobre a barra do super A mensagem Aceito Desvio de segurança Unitário Reparem aí Como vai ficar A disposição dos guardiões A disposição dos guardiões Nos galhos Para que o puzzle Dê certo Um lembrete Antes de continuarmos Os próximos puzzles Só vão poder ser realizados Depois do terceiro A caixa fechará E o acorrentamento Ficará interligado Somente nos guardiões Aí é só organizar Os guardiões De forma Que a corrente Passe por todos Os cristais Ao mesmo tempo Nesse puzzle Vai haver um cristal Localizado mais Acima que os demais Para pegar esse cristal Mais no alto É recomendado Um titã Ou um arcano Que fique planando Para que a corrente Passe por esse cristal Mais uma vez Se o acorrentamento Funcionar Vai aparecer Sobre a barra do super A mensagem Aceito Desvio de segurança Unitário O quinto puzzle É na mesma área Do quarto puzzle Utilizando a mesma Caixa de acorrentamento Do puzzle anterior Faça a fila Dos guardiões E que o último guardião Se aproxime Do primeiro Para fechar a caixa E permitir que a corrente Interligue somente Os guardiões Você precisa localizar A entrada Ao lado esquerdo Da sala das plataformas Que giram de forma circular E seguir por esse caminho Todos juntos Para não quebrar O acorrentamento Seguindo em frente Terá um caminho A direita Logo que seguir Pela direita Vão aparecer Arpias explosivas Quando isso acontecer Só se encostem nelas Quando elas começarem A brilhar E se afastam Para não morrer Pela explosão Muito cuidado Para não desfazerem A corrente Quando todas As arpias Foram destruídas Vocês vão ganhar Um buff De 45 segundos E 6 cristais Estarão dispostos Nesse local Aí é só os guardiões Se posicionarem Sobre os cristais Durante o buff Ativo Acompanhe a gameplay Aí Mais uma vez Capturada pelo Lenus Com seu esquadrão Até eles terminarem O puzzle Mais uma vez Se o acorrentamento Funcionar Vai aparecer Sobre a barra Do super Escrito Aceito Desvio De segurança Unitário O sexto puzzle O sexto puzzle Se encontra Numa caverna Situada Entre as raízes Da árvore Que antecede O boss Final A esquerda Da caverna Vai estar A caixa E a direita Vai estar A chave Você vai precisar Fazer uma fila Indiana Entre os guardiões E ativar O acorrentamento Entre a caixa E a chave A chave é um pouco Chata de localizar Ela fica bem em cima Próxima a uma plataforma Acompanhe aí a gameplay Mais uma vez Capturada pelo Lenus Pauling Mais uma vez Se o acorrentamento Der certo Vocês vão receber A mensagem Sobre o super Escrito Aceito Desvio De segurança Unitário Enfim Chegamos Ao sétimo E último Puzzle Galera E ele fica Na área Onde a caixa De acorrentamento Do puzzle Anterior Está Observem aí Que há uma caixa E outra chave Entre elas Tem dois cristais No formato De balão De São João Só que agora Na cor branca E entre esses cristais Em formato De balão Tem seis cristais Vamos dizer assim Quebrados Para completar Esse puzzle Vocês vão ter que fazer Uma fila indiana E estabelecer Uma ordem Para os guardiões Do um ao seis O primeiro Da fila É o um O segundo É o dois E assim Por diante Até o sexto Vocês vão fazer O acorrentamento E interligar A caixa Até a chave O puzzle Começará Quando os guardiões Na ordem Que foi estabelecida Se posicionarem Sobre os cristais Entre aspas Quebrados Descritos aí Na forma Em que eu vou Colocar na tela Se o posicionamento Der certo Entre os cristais Em formato De balão Vai aparecer Um feixe de luz Branca Esse feixe de luz Vai passar Pelos seis cristais Quebrados Aleatoriamente De forma Que o primeiro Cristal quebrado Que o feixe de luz Branca tocar Vai passar A ser o cristal 1 E o guardião Que está como Primeiro Deverá se posicionar Sobre esse cristal Quebrado O segundo Cristal quebrado Que o feixe de luz Branca tocar Passará a ser O segundo E o guardião Que estiver Como o segundo Deve se posicionar Sobre esse cristal Quebrado E assim por diante Até o sexto Cristal quebrado Que deverá ser Ocupado Pelo último Guardião Da fila Dando certo O feixe de luz Branca Vai mudar Novamente As posições De passagem Pelos cristais Quebrados Mais seis vezes No caso Num total De sete Se o acorrentamento Funcionar Vai aparecer Sobre a barra Do super Dessa vez Uma mensagem Diferente Escrito Completado Segurança Completamente Ultrapassada Matando o boss Final E completando A raid Jardim da salvação Vai aparecer Um baú extra Do lado direito Da estátua Em que virá A merecida recompensa Que é a arma Exótica Divindade Quero agradecer Quero agradecer Doador de partícula Do lado direito Penitência E coronha composta Na gameplay De fundo Para encerrar Vocês vão ver Que inimigos Que sofrem Dano Da divindade Ficam 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 com uma espécie De campo Ao redor E quando eles Recebem dano Nesse campo O dano É crítico Passa a ser crítico Olha o campo Ali Ao redor Do cavaleiro Se você atirar Quando eles estiverem Envolvidos Por esse campo É um dano Crítico Na área Que você Acertar Olha o campo Ali Está vendo Está dando Crítico Direto Mais uma vez Meus agradecimentos A todos Que me ajudaram Com esse vídeo Em especial Ao Lenus Polen Que não só fez A maioria das capturas De vídeo Mas também Me ajudou Com o roteiro Aqui Pois Ainda estou Atrás dessa arma Estou atrás De completar A raid Jardim da salvação Espero que o vídeo Tenha sido útil Se tiver sido útil Não deixe de dar um like Compartilhe nas redes sociais Isso é muito importante Para o nosso canal Se tiverem gostado do vídeo E não estiverem inscritos No nosso canal Não deixe de se inscrever No canal No bons Os noobs Que também são bons E até o nosso próximo vídeo Ou até a nossa próxima live Aquele abraço